Antes eu era feio, agora eu tenho carro. Você ficou com olhos azuis de repente? Uma vez eu queria mandar um abraço pro amigo meu, tem um sonho azul, mas ele é muito feio, o apelido dele é piscina na favela. A mamãe, a senhora por exemplo, falta um carro pra senhora, o carro tá funerário pra levar seu carro. Olha só, agora eu vou ligar. Ligue, 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 ligue. Olha só o quadro de ligação, eu vou ligar agora, eu vou falar sobre os gatos, tem gato, porque a nossa não morra nos gatos. Ele adora. Eu vou falar nos gatos, viu? Alô? Alô, Emília? É. Ei Emília, que hora eu passei pra te levar pra comprar os bichos? Qual? Os gatinhos. Não, então não é comigo não. Não, mas os gatinhos que o senhor falou. Não, que gatinho menina, eu não tô sabendo não, eu tô falando com quem? Gato Emílcio, não é gato normal, gato de casa, gato de criar. Sim, mas eu não quero não. Mas você me encomendou. Eu? Sim. Não, eu tô falando com quem? Com a de Emílcio. Tu não disse que eu ligasse? Não. E por que tu mandou eu ligar pra oferecer? Não, eu não. Aí tu ligou pra mim, Emílcio. Aí quando arrumar, não sei o que, não sei o que. Ô homem, ô tô, não sei nem com quem eu tô falando. Não, ô Emílcio, deixa eu dizer. É porque eu dependo dessas vendas de gatos. Aí o senhor ligou pra mim, encomendou, agora não vai querer, aí é chato, né? Eu não sei, meu filho. Você, você, aonde foi, quem lhe deu o meu telefone? Não foi você, Emílcio. Que gente que queria gato pra cruzar? Que conversa é essa? Eu tenho gato aqui em casa? Eu nunca lhe encomendei gato não, meu querido. Eu tenho gato aqui em casa. Não, mas era pra botar pra cruzar com gato que você tem aí. Ah, gato, você tá querendo comprar fiado, né Emílcio? Mas fiado eu não posso vender não, viu? Onde é que você mora, meu querido? Me diga, onde é que você tá morando? Então, e aí sua casa? Eu lhe conheci. Você tá me levando na conversa, né Emílcio? Mas você deve tá aí enrolando alguma pessoa que tá na sua frente, seu canalha. Me respeite. E pra que você encomendou? Me conhece. Eu vou saber, já conheço a Emílcio. Agora mesmo ali na delegacia. Mas pai ligou pra mim, encomendou. Agora não quer os gatos. Vá perturbar a sua mãe, seu filho de ***. Olha, esses gatos aqui vêm de São Paulo, viu? São Paulo é *** que te pare, porque já tô cheia, cara. Como é que pode? Como é que tu... Eu acho que um jumentão tão velho, fica ligando pra uma casa desse jeito perturbando a gente. Mas Emílcio me encomendou os gatos. Por que você não pega o seu gato e soca o seu ***? Não, ei. Por que você tá fazendo isso comigo? Porque você é um sem vergonha que não tem o que fazer. E por que a sua mãe não paga os gatos? É mesmo? Ah, bem a sua aquela ladrona. Ou então vocês, um bando de ladrão velho. Você devia pagar, sabia? Vá você pagar a *** que pariu. Que isso? Pera aí. Se toca. Não, assim já é demais, viu? Por que tu não é imposto no mundo? Tu não tem um pingo de dignidade? Eu vim disso aqui, eu dependo dos gatos. Nada cara, eu quero que você se ***, tá? Eu vou jogar um saco de gato na sua casa, viu? Aperta da *** que te pare, eu já não... Foi com meus gatos aqui, ai. É um tempo cara, se liga, tá? Ai meu deus.